Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Motorola, Moto G14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo Para você poder ativar ou desativar a localização do seu celular A gente vai entrar no ícone de configurações Entrando aqui, você vai descer até a opção de localização E aqui você pode desativar essa localização aqui Ou manter ela ativada E vir aqui embaixo, permissões de acesso ao local Vamos clicar aqui, se não me engano era aqui, deixa eu ver, era aqui sim Você clica aqui, deixa eu ver outra opção aqui, serviço de localização Beleza, aqui não Era aqui mesmo, permissões de acesso local Ou clicar aqui em ver tudo Não, aqui não, é aqui mesmo, permissões de acesso local Vai aparecer todos os aplicativos, você vai procurar o aplicativo que você quer dar permissão de localização ou tirar Vai clicar no aplicativo, por exemplo, o Cromer Aqui ó, tá permitido durante o uso Tá vendo? Dependendo do aplicativo que você entrar Ele vai te dar mais ou menos opções para permitir a localização ou não permitir Por exemplo, aqui eu posso colocar não permitir Não permitir mesmo assim Beleza? Ou clicamos permitir durante o uso ou o que você quiser Deixa eu voltar para trás aqui, ó Vou clicar em fotos Permitir durante o uso, ó Tem alguns aplicativos que aparecem permite sempre Então, você coloca o que você quiser aí Beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal Se eu te ajudei, não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo